Ó, o que acontece? Esse exercício eu faço com os meus alunos, mas claro que tem muitos outros exercícios pro aluno ter confiança, não é sair no trânsito dirigindo não, de qualquer maneira. Agora, olha a conversão correta, sem pisar em freio e embreagem, olha aqui ó, ó, tirei o pé e fui. Olha aqui ó, o pé sai suave, tá? Aqui eu sou obrigada a parar, eu sou obrigada a parar, tem uma placa de pare aqui, é um cruzamento importante, mas eu vou te mostrar a conversão onde eu não preciso parar pra você ver, sem freio e embreagem, olha lá, saí, pá 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 pá, botei a terceira, eu vou convergir naquela rua ali, já tô dando seta que eu vou convergir ali, ok? Tô dando seta, olha aqui ó, ó, passo pra segunda, olha aqui ó, ó, fiz a conversão gente, fiz a conversão sem freio e embreagem, sem freio e embreagem, não precisa você ficar fazendo freio e embreagem pra fazer conversão, apenas segue, apenas vai. Então, pra quem tem mania ó, tem uns que tem mania de botar o pé aqui em cima, ah, porque as marchas do carro 1.0 são curtinhas, eu já fico com o pé, você fica fervendo, fritando, olha lá, olha lá, eu tô de terceira ó, ó, ó aqui ó, fiz a conversão, posso fazer só no acelerador, suave ou posso fazer no freio, tá? E aí filhão, vai ficar aí, mãe vai passar. Tá vendo? Eu vou fazer uma outra conversão ali em cima e você vai prestar muita atenção no que eu vou te mostrar. Olha aí a ladeira, a ladeira aí do freio de mão, ó, do vídeo de freio de mão que a gente gravou, foi nessa ladeirinha aqui, tá? Então, bora aí, pessoal ali, ó, eu tô aqui de terceira, de boinha, ó, freia, reduz para a segunda, ou freia que eu digo, tu tem que derrubar a velocidade pra 25 km por hora, tá? Botei uma terceira, ó, freia, derruba a velocidade pra 25 km por hora, ó, botei uma segunda, olha como eu vou fazer essa conversão, aqui ó, no acelerador suave, não é acelerador doidão acelerando tudo, não, não é não, gente, é acelerador suavezinho, então, vamos estacionar num pedaço aqui, tem um pedacinho pra nós, ó, de segunda, não vou de primeira esperar o pedestre passar, olha aqui, ó, show de bola.